É! Tá achando que o bicho não pega? Hum? Tá achando que não pega? Pega! Ou se pega? Como pega? Rapaz, no início da noite de ontem, por volta das 18h45, lá na Avenida Coronel João Gonçalves de Oliveira, no centro, um homem de 53 anos encontrou, sabe quem? O cumpade Lalau, só ali, ó, puxando o fio de cobre, roubando, furtando os fios elétricos de sua residência. Ele acionou aí uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, que foi atender essa ocorrência, e para os policiais ele informou, falou, ó, seguinte, a minha casa é alvo constante desses salafrários. Minha casa é fornecedor de fio de cópia para esses bandos de safado. Já não aguento mais. Ó, os policiais, calma, senhor, calma. Vamos ver, vamos ver se é isso aí. Rapaz, o ladrão cortou a concertina, pulou o muro e estava lá roubando a fiação elétrica. Quando ele viu o dono da casa chegar, ele, ó, picou a mula. Foi o quê? Não vai ficar aqui nada. Rapou o gato, meu filho. Só que aí, né, meu irmão, a polícia já estava ali, toda montada, quarteirões para baixo, ó, estavam calados de boca, com a mochilinha, com a sacola, cheia de fio de cobre. Qual é esse que você colocou aí, ó? Polícia pegou ele e... É, vai roubar, vai furtar aí, vai furtar. Agora adivinha, agora adivinha qual a idade desse ladrão. Você quer chutar, Ricardinho? Aí, ó, Ricardinho já chutou 24, porque acha que é nóia, né? Ah, é nóiado que rouba fio de cópia para ir trocar por droga. Sessenta e um anos. Como é que um véio desse, rapaz, não tomou vergonha na cara? Como é que um véio desse, de sessenta e um anos, ainda está aí aprontando? Vê se pode. Ê, Brasilzão, rapaz. Brasil, olha, eu vou te falar com você. Você pensa que está dando certo. Vem o cara, sessenta e um anos, pulando o muro e roubando, furtando fio de cobre, gente. Vê se porra com uma dessa. Eu com sessenta e um anos, você acha que o cara está onde? Lá na beira do rio, só ali, ó. Pescando. O cara está roubando. O cara está furtando. Furtando, gente. Que barbaridade. Foi preto para um caminhado lá para Depak e para Lagamonte. Eu já te falo. Bixi, mas deixa para lá.